Nova loja da Semi Novos Unidas aqui na Faria Lima, já inaugurou, a loja está novinha em folha, imensa e cheinha de ofertas para você e com o mesmo atendimento especializado da Semi Novos Unidas e com aquela garantia maravilhosa que só a Semi Novos Unidas tem para você, não é isso Wagner? Isso Lu, vamos colocar lá a primeira oferta para vocês, uma SPIN 2015 para R$ 47,990. Gente, é uma SPIN completíssima, dá para 7 pessoas, um carro novíssimo, maravilhoso com aquela garantia que só a Semi Novos Unidas tem. Agora, quero mais uma oferta Wagner. Vamos lá, aquele Voyage para R$ 34,590. Completíssimo Wagner? R$ 2.015. E as garantias? É de sempre, é um motor e câmbio e mais 7 itens. É aquela garantia Semi Novos Unidas para você, carros novinhos em folha, tem carro 2016, gente, são duas lojas na cidade. Inaugurou esta semana aqui na Faria Lima, qual é o número? 5-1-3-8. Telefone desta loja, Wagner? É, 3-5-3-8-8-0-0. Mas tem mais uma loja, onde fica Wagner? Lá na Filadélfia, Goveia Neto, R$ 15,75. Semi Novos Unidas, duas lojas em São José do Rio Preto para melhor atender. Você não perde tempo, corre, vem conhecer. Vem pra cá. Vem pra cá.